Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. A internet é um caminho esplendoroso para novos empreendedores e as redes sociais são um caminho que tem sido usado com facilidade. Em uma rápida pesquisa por comunidades na rede se encontram diversos pequenos empreendedores que buscam complementar a renda familiar. Esse é o caso da doceira Michele da Silva. Michele faz ovos de Páscoa por encomenda através da rede social. Eu faço minhas encomendas diretamente pelo Facebook, Michele Estracione da Silva. As coisas de Páscoa eu estou aceitando encomenda ainda até sexta-feira, dia 25, para a entrega dia 26 no sábado, no máximo. Eu me adapto a cada mês do ano, porque a Páscoa não é todos os meses. Então, no verão eu vendo meus pães caseiros, pão integral e cucas, a Páscoa eu venho os chocolates e depois da Páscoa eu retorno novamente aos meus pães, aos bolos de aniversário, aos salgados, aos docinhos de festa. A ideia surgiu porque é de família, está no sangue da gente fazer, criatividade, mas para ajudar também na renda familiar. E tem na nossa família muita doceira, então isso aí facilita, porque aí a gente passa a dica uma para a outra e o aprendizado vem de geração para geração. Festa da Páscoa no Clube Náutico Tapense, super estrutura, pista de LED e os melhores DJs em uma noite sensacional.